Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar comprando todas as roupas aqui, né, do cassino galera Máscara, né, os trajes, né, sem ser pela ficha galera Eu sei que vocês já sabem, ai mano, mas eu já sei disso, tá bom galera Vocês já sabem, mas eu tô trazendo aqui E eu tô trazendo agora pessoal, com umas informações importantes que, né Eu e meu parceiro Scott, que tá pra personagem feminina dele Que tá topzera de dólar ali também Pessoal, aqui é o seguinte Hoje a gente percebeu que os itens que tinha na loja aqui dentro do cassino Não estão mais, tá Ai mano, mas sumiu, já era, galera, eu não sei Tá, eu não sei, mas só que eles mudaram Desculpa pessoal Só que eles mudaram e Eu não comprei da semana passada os itens, fiquei enrolando aí pra fazer o glitch pra comprar no dinheiro E aí eu não sei se a gente perdeu a oportunidade de ter aqueles itens Se vai voltar, se tá na loja, eu não sei Mas enfim pessoal, essa semana aqui apareceu novas roupas, novos itens, novas máscaras, novas estátuas ali Aqueles acessórios lá pra dentro da penthouse Enfim pessoal E o mais bacana de todos Que eu achei É essas roupas dólar aqui pessoal Olha que top o vestidinho da personagem feminino Tá, olha aí ó Dólar Topzera, tá bom Para o masculino Tá, liberou aqui também A parte de cima do terno Com certeza Né, a parte de baixo do terno Ainda deve tá por vir Tá bom pessoal Mas enfim Vamos tá comprando aí Tudo no dinheiro Beleza? Então vamos fazer o bug O bug funciona aqui mesmo Dentro do cassino Tá, e a gente vai fazer um bug muito louco Pra comprar todos esses acessórios que tem aqui dentro Né, roupas, essas paradas aqui Até as máscaras também Tudo no dinheiro Só que lá nas lojas fora do cassino Beleza? Então vamos lá Vamos fazer o bug aqui O bug funciona aqui no elevador Do nosso cassino Né, do nosso cassino não Né, temos uma Só Só temos uma parte do cassino Né, só temos um Vamos dizer que temos um apartamento de luxo Aqui dentro do prédio Do cassino Então vamos fazer o seguinte A gente vai vir aqui no elevador Galera É, essa parte aqui Eu já postei um glitchzinho Fazendo um esquema aqui O pessoal não conseguiu entender Eu não entendi Por que que não conseguiu entender Mas vamos tentar de novo Tá, vamos lá Você precisa usar uma missão Do Gerald Ou do Martin Ou qualquer outra missão Que apareça dentro do cassino Novamente Tá, as que aparecem dentro do cassino Que eu sei Informação que eu sei É a do Gerald Já tá aqui A do Gerald Tá, e a do Martin Tá bom Essa daqui Tá, se você não tiver Como já tem pra mim aqui Que eles me mandam a mensagem Da missão Vocês vêm no contato Do celular E Liga Vem aqui nos contatos Liga pra ele O Martin tá aqui Vem e liga para O Gerald E solicita a mensagem Ah, tá um cadeado pra você Então a mensagem já vai vir Automática pra vocês Beleza Então é o seguinte A gente vai encostar aqui E tem que ter a opção Penthouse Ou seja Você vai ter que ter O seu apartamento Aqui dentro Do cassino Beleza É Na verdade Eu acho que tem que ter Né galera Eu não sei se É Tendo uma outra opção aqui Que se daria certo Eu não testei Mas qualquer coisa Se você não tem E testou e deu certo Deixa aí nos comentários Que eu vou fixar Aí pro pessoal saber Beleza Então funciona como Vamos na missão Vamos clicar Um clique em cima Da missão Que a gente vai usar E vamos colar aqui No elevador Agora galera A gente vai segurar O botão O botão start Do Xbox E o botão options Do PS4 A gente vai segurar Aí a gente vai Clicar no convite E vai soltar o botão start Bem rapidinho Na sequência do outro Tá bom Clica com A No Xbox Ou X no PS4 E solta O botão start Ou botão options Do PS4 Ah não entendi nada É porque eu tô falando Das duas versões Galera Eu tô explicando Pras duas plataformas Tá bom Então vamos lá Vou clicar pra aceitar O convite E vou soltar O botão start Aqui Beleza Então vamos lá Galera Deu certo Tá bom Então é o seguinte É Vocês podem ver A melhor forma Que vocês vai fazer Ou vocês soltam O botão start E na sequência E na sequência Clica no convite Ou vocês Clica no convite E solta o botão start Eu faço Das duas formas Tá bom Então o importante É que você escute O clique De aceitando O convite E ao mesmo tempo Mas enfim Vamos ver Vamos apertar Vamos apertar Para sair Se não deu certo A gente faz De novo Tá bom Não deu certo Tá galera Não deu certo Vamos voltar aqui Não entrou no elevador Vamos ver Gerald Vamos encostar aqui De novo Tá bom Galera Galera Vou segurar o start Vou soltar Bem na sequência Eu já vou clicar No convite Tá bom Ó Deu certo Tá Então Vê aí a forma Que vocês Consiga fazer Da melhor forma Beleza Ó Vou voltar aqui Vou ficar clicando Agora sim Tá bom galera Entrei no elevador E Veio o lobby Da missão Aí vai dar Essa piscada aqui Pau Às vezes fica Uma tela preta Por detrás aqui Do lobby Enfim Agora só a gente Aperta pra sair aqui E Confirma Vamos cair No limbo E aparecer Do lado de fora Do nosso cassino Tá bom E agora O que a gente vai fazer Agora galera A gente já tá com Já tá com bug feito Tá bom Já estamos bugado E agora galera Eu vou tá pegando Um veículo Tá bom Ó meu parceiro Tá aqui ó Já de De carro Já vou pegar o carro dele aqui Vou lá pra loja De roupa Tá bom Cola aí O Scott Vou lá pra loja De roupa Chegando lá Eu volto com vocês A loja Qualquer loja De roupa Fica bugada Como assim Irmão bugada Ó Vou começar só pelos trajes Ó Os trajes A gente clica no traje Ih caralho Opa Não é aqui não Trajes Aqui ó Não tem os trajes Aqui ó Ó Não tem traje Não tem ó Fala que tá sem item Porque é o seguinte galera Não tem traje lá do cassino Se tiver algum traje Vai aparecer aqui Então todos os itens Que aparecem aqui na loja É do cassino Tá Todos Tá bom galera Então aqui ó Ó Ó o dólar aqui ó Peixe grande e dinheiro É o dólar Tá bom Então todas essas roupas aqui ó É do cassino E a gente vai comprar no dinheiro Se for pra comprar Lá no cassino É na ficha Então esse glitch Para a gente que somos Uns glitterinhos De primeira mão É A gente vai ter grana E vamos comprar Então aproveita a compra Eu não comprei Né Os itens da semana passada Me arrependi Porque eu não sei Se vai voltar Se perdeu Se foi parar aqui na loja Não fui ver Não tenho essa informação Concreta para dizer Para vocês Mas enfim É a oportunidade De vocês estar comprando Olha aí galera Olha as roupinhas top Dá para fazer uns Os trajes muito doidos Então todas essas roupas Que está aqui É do cassino E está Para comprar No dinheiro Devido o bug Tá bom pessoal Então é interessante Que você Compre Tá bom A gente vai ter Acessório Acessório aqui Os óculos Tá bom Ó Tem óculos aqui É todos Do cassino Tá bom Vai ter chapéu Lá na loja de máscara Eu não vou lá Tá bom galera Mas lá na loja de máscara Tem máscara Que é do cassino Para você comprar Tá bom Ó Deixa eu ver se tem brinco Aqui ó Tem brinco Ih Uma bichona Tem ó Gravata Gravata Não Eu estava falando Que não é compatível Com Tem sapato Nossa Tem um monte De coisa Tudo Do cassino Tá bom Tudo Do cassino Beleza Então tem vários acessórios Eu só não sei se Acho que não tem como Comprar aquelas Estátuas Aqueles acessórios De apartamento Né galera Lá do apartamento Da penthouse Para comprar aqui No jogo Né Então enfim É Ó a calça Galera A calça Infelizmente Dólar ainda não veio Tá vendo Não tá aqui ó Peixe grande Provavelmente Vai vir Semana que vem Eu já queria fechar aí O estilo dólar aí Mas vai ficar Para semana que vem Eu tenho certeza Que vai sair dessa calça Para fechar O estilo dólar Tá bom pessoal Então o método é esse Não vou comprar aqui Né No vídeo Mostrando para vocês Mas sim Eu vou comprar É É Eu vou comprar Né Tudo Offline aqui fora do vídeo Então vocês comprem tudo Façam o salvamento Do jogo Tá bom galera E aí Entrar no cassino De novo Scott É isso Aí galera É só Entrar no cassino Lá Depois que vocês Comprar tudo Para desbugar Fazer um save lá E já era Tudo que você Poderia comprar Do cassino Que era em ficha Você vai comprar Com o dinheiro Beleza pessoal Então o vídeo era esse Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 E aí